Música Eu preciso gentilmente falar com o Hank Diga a ele que o seu descendente não sou mais Diga ao Hank que eu tenho uma mensagem do rei de Israel É sobre o assassinato da família dele Música 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 Fiquem aqui. Escolha a nossa. Perceba! Malquinhas! Lavínia, fique aí! Lavínia, não se mova! Malquinhas! Malquinhas! Não!